O Brasil perde 8 bilhões de reais por ano com a falta de reciclagem. Na prática, 95% dos resíduos que poderiam ser reutilizados vão para os lixões. As metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos são ambiciosas. Acabar com os lixões até 2014, reduzir em 70% o desperdício de materiais descartados sem necessidade e capacitar 600 mil catadores até 2023. A boa notícia é que essa onda verde está chegando às famílias mineiras sem distinção de classe social. Na reforma da casa, a família Mata Machado fez questão de não desperdiçar nada. Os detalhes da janela e o rodapé antes de madeira deram lugar ao granito. Mas o material que seria descartado se transformou em móveis. Aqui, pouca coisa vira lixo. Antes de jogar fora, Dona Ana Maria separa os resíduos secos dos molhados. O jornal, a embalagem do pão, vidro. E para a gente ter uma noção de como pequenas ações podem influenciar outras pessoas, a gente tem aqui, por exemplo, a Maria Aparecida, que trabalha aqui na casa dos Mata Machado há 13 anos. E ela já segue o bom exemplo aqui do pessoal de casa. Eu vou perguntar para ela o que você vai fazer com esse óleo aqui, Maria. Esse óleo eu levo para a minha casa para fazer sabão. E também tem os vizinhos também que eles aproveitam esse óleo e também fazem o sabão. Além de ajudar o meio ambiente, a Maria também vai reaproveitar o resíduo. João Paulo, filho da doméstica, sempre acompanha a mãe no trabalho. A convivência com a família fez o garoto de 9 anos seguir os bons exemplos. Quando eu estiver na rua e não estiver na lixeira, aí eu pego o papel da bala, coloco no bolso. Aí chega em casa, aí eu coloco na lixeira. Toda essa mobilização que tomou conta da casa partiu de Joana. Formada em administração, ela presta consultoria na área de gerenciamento de resíduos. O propósito de trabalhar com sustentabilidade, feito na virada do milênio, já vai fazer 12 anos. A jovem se orgulha do trabalho de conscientização. As pessoas precisam do emprego delas, as empresas precisam das pessoas, e as pessoas e as empresas precisam do meio ambiente. Porque sem o meio ambiente não tem os recursos necessários para o próprio processo produtivo. E não é que gestos simples mudam a vida de mais gente? Nesta cooperativa trabalham 42 pessoas. O material que chega aqui passa por um processo de triagem e segue para a prensa. Depois é a hora de vender para as indústrias. E o que para muitos era lixo? Para nós é material reciclado, é dinheiro. Porque daqui que a gente tira o sustento da família da gente, dá um lazer melhor para os filhos da gente. Que eu diga a dona Juliana, que depois de entrar para a cooperativa mudou de vida. E a mudança pode ser vista na casa dela. As paredes, que nem reboco tinham, ganharam massa e pintura. Trocou os móveis, comprou televisão, videogame e até um computador. Na cooperativa, ela trabalha 12 horas por dia. Mas viver da reciclagem é para ela um orgulho. É assim, eu estou volosa por causa que é um serviço que está ajudando para nós tudo. Entendeu? Como eu estou me servindo e eu, está me ajudando, está ajudando o outro lado. Eu estou me servindo e eu estou me servindo e eu estou me servindo. Eu estou me servindo e eu estou me servindo. Eu estou me servindo e eu estou me servindo. Eu estou me servindo. Eu estou me servindo.